Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer a continuação do nosso quadro BTS News. Sim, se você tá vivo aí, você sabe que o BTS fez muita coisa aí nesse fim de semana, nessa última semana. Muitos recordes, muita coisa. Vamos falar do BTS Fest, vamos falar do Musters, vamos falar de várias coisas que aconteceu com os meninos aí. Mas antes, dá uma focada aqui, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta, por favor, pra engajar. Sim, é muito importante você seguir também a gente nas redes sociais, Instagram, nossos Instagrams pessoais, TikTok, vai lá seguir a gente, que a gente é muito legal, a gente jura. Falando aqui, a gente é legal também. Vamos começar falando dos recordes de Butter, que assim, tem vários recordes. É uma bíblia pra gente falar. É uma bíblia. Primeiramente, porque logo na primeira semana já pegou o primeiro lugar na Hot 100 da Billboard. E atualmente tá na terceira semana consecutiva em primeiro lugar. E com essa música, os meninos marcaram a quarta música deles a atingir o primeiro lugar nessa parada. Sendo que a última pessoa que tinha conseguido fazer isso era o Justin Timberlake. Só? E o Justin Timberlake não lança com tanta frequência há tanto tempo. Ou seja, foi um recorde que demorou a ser quebrado. Levando em consideração que se você for olhar só grupos, o último grupo a fazer isso foi Jackson 5. Lá na década de 70. Ou seja, recorde difícil a ser quebrado. E o BTS quebrou. E também no Spotify, foi a música mais rápida a atingir a marca de 100 milhões de streams. E o Guinness Book ainda citou um montão de outros recordes que a gente vai falar aqui pra você. Maior número de views em premiere de lançamento de clipe no YouTube. Maior número de views em uma premiere no YouTube. Clipe mais vistas em 24 horas pra um grupo de K-pop no YouTube. Clipe mais vistas em 24 horas em geral no YouTube. E faixa com mais streams em 24 horas no Spotify. O clipe de Butter teve mais de 108 milhões de streams nas primeiras 24 horas. Marcando assim as melhores primeiras 24 horas de um ato musical na plataforma. Gente, meu Deus. Falando em Butter, a gente precisa falar de um anúncio que aconteceu nessa semana. Foi anunciado que um CD que contém a faixa Butter vai ser lançado no dia do aniversário dos ARMYs. Que é dia 9 de julho. E esse CD vai ser lançado como um presente pros fãs mesmo. E ainda vai conter uma música nova. Inédita. Pra gente. Ainda vai ter aí Butter Peaches e outro Butter Cream. Peaches and Cream? Não sabemos, mas estamos interessadas. Queremos. Agora vamos falar do festa. Ah, é muito importante. Que é muito importante. Que é a comemoração dos 8 anos do BTS. Todo ano, em junho, nós temos o BTS Festa. Que é pra comemorar o aniversário de debut dos meninos. Que é no dia 13 de junho. E aí nas primeiras duas semanas de junho até o dia 13. Nós temos muito conteúdo dos meninos. Todo ano é assim e é maravilhoso. E esse ano foi recheado de coisa boa. A gente teve diversos dance practice pra gente. A gente teve uma música nova do Namjoon Bicycle. Sim, Bicycle. Que é incrível. Um hino atemporal. E o que a gente achou muito interessante esse ano é que a empresa preparou uma provinha pros meninos fazerem. De conhecimentos do grupo. E deu pros meninos fazerem. E realmente deu nota pros meninos. Eu achei isso muito legal. Uma coisa muito criativa. Eles ainda fizeram um mini showzinho pra gente. Uma live chamada Room. Que eles cantaram 7 músicas. E no dia 13, que é o dia do aniversário. Tem sempre um vídeo de uma hora com eles sentados. Conversando entre eles. Conversando com a gente. Abrindo o coração deles e falando várias coisas. E nesse... Foi uma festa preferida. Foi uma festa preferida. O comecinho dessa live, né. Foi muito gostosa. Eles falando o que eles pensam um do outro. Primeira coisa que vem na sua cabeça. Achei tudo muito de bom gosto. Muito sensível. E muito doce, assim. Além de ser muito engraçado. Que mantém a alma dos meninos. Que eles são pessoas muito divertidas, né. Sim. Foi maravilhoso. Esse festa desse ano foi... Ai, impecável. Mudando um pouco de assunto do festa. Vamos conversar sobre Vi e Jin. Atores. Será que no futuro a gente pode ver eles atuando? Como a gente sabe, né. O Jin sempre expressou essa vontade. De certo, até porque o background dele era em atuação. Antes dele se tornar parte do BTS. Então ele sempre expressou essa vontade. E o Vida dos Meninos é o único que já teve um projeto solo mesmo. Na atuação em Varangue, em 2016. Desde que os meninos explodiram no mundo todo. E se tornaram o maior grupo atualmente no mundo. Eles têm tido menos tempo pra explorar mesmo essas coisas solos. Essas aventuras solos, né. Que eles talvez poderiam ter vontade de fazer. Mas isso não significa que pessoas da indústria não notam o talento iminente dos meninos, né. Inclusive um diretor famoso chamado Shio Onoki. Trabalhou em projetos icônicos como o Hospital Playlist. A série Reply. Prison Playbook. Compartilhou com a gente o desejo dele de escalar os meninos do BTS pra um futuro próximo projeto. Ele tá com seus olhares aí pro Vipro, o Jin em específico. Até por saber que eles têm essa veia pra atuação. Agora resta saber se eles vão ser eventualmente liberados a fazer isso. Se a agenda vai caber. Se eles vão conseguir exercer. Mas a gente do lado de cá fica torcendo pra que isso de fato um dia se frutifique. Porque a gente gostaria muito de vê-los novamente atuando, né. Sim, a gente quer muito ver o T atuando de novo. O Jin tendo a sua primeira oportunidade como ator. Que a gente sabe que ele ama fazer isso. Gente, vamos torcer pra isso acontecer? Ai, gente. Todo mundo com dedinho cruzado. E pra finalizar esse BTS News, a gente precisa trazer a questão que parou, né. Todo mundo nessa semana. Parou a internet. Todos os ARMYs e parou a internet inteira. Que foi o Muster de 2021. Que durou dois dias. No dia 13 e no dia 14 de junho. E esse Muster foi repleto de destaques que a gente precisa falar com vocês. Foi icônico. Foi icônico. Foi maravilhoso. E dentro dessas coisas icônicas foram apresentações que a gente nunca tinha visto antes. Como de Film Out, This Is, Chicken Noodle Soup, Detita, Oti Seven. Como a gente vem falar de Muster e não vem falar de Detita e Chicken Noodle Soup, Oti Seven? Não, foram os grandes destaques da noite pra todo mundo, assim. E a gente teve outros destaques. Mas, assim, em termos de performance. Essa que vai ficar é cravada na memória dos ARMYs por muitos e muitos anos. Porque foi realmente muito especial de ver. Eu fiquei me perguntando assim, gente, isso que é o especial do K-pop, né? Tipo, as pessoas têm liberdade criativa pra fazer os seus próprios projetos. Só que os meninos ou as meninas do grupo também celebram isso, sabe? Que seponham, sabe? E isso é muito gostoso no K-pop como indústria, sabe? É muito lindo. Imagina ver, tipo, o Yoongi e o Hope, tipo, olhando e vendo os meninos cantando as músicas dele. Performando as músicas deles, sabe? Decorando, aprendendo, dançando junto. Fazendo aquilo ser uma celebração do BTS também. Toda vez que eles fazem um projeto solo, é pelo grupo, sabe? Não é só por eles. Então, é muito especial. Foi um momento à parte. Mas a gente tem que falar também aqui de dualidades do Jungkook, né? Ele chegou no primeiro dia do Monsters aí, um Daniel Kaon, né? Um cantor setanejo. E terminou um mandrako, né? Tipo, ele terminou um cantor de funk. Foi uma coisa que quebrou a internet. Juro por Deus. Eu estou no TikTok. Eu sou bem viciada em TikTok. Eu fico horas e horas no TikTok. Eu nunca vivi isso. Não estou fazendo isso pra falar ou forçar a visagem, não, gente. Eu nunca vivi isso, de entrar na For You e ter, tipo, seis vídeos seguidos de um assunto só. Geralmente, a gente vê muito na For You quando o assunto está em alta. Mas é tipo, aí você vê um vídeo, um edit do Jungkook, aí três vídeos sem ser do Jungkook, aí um outro... Direto. Foi o recorde. Eu vi seis vídeos direto. Eu não consegui escapar do Jungkook, funk. Eu não consegui escapar do Jungkook no primeiro dia lá com o cara de Vila Mix. Eu não conseguia. Gente, mas a gente tem que pensar o ícone versátil, né? Primeiro a cantor sertanejo e depois prestes a lançar sua música no Godzilla. Gente, foi tudo. E, nossa, esse muster foi, assim, alegria. Todo mundo acordado, vendo, né? O povo tentando aí achar o slick pirata. Foi tudo, gente. Foi maravilhoso. Foi um momento. Quem estava nessa tour, comenta. Quem estava, comenta aí. E quem viu o maior surto, a melhor parte do muster, que foi o Brasil sendo mencionado. Em dois dias. Dois chaves de ouro. Vamos fechar já falando tanto que os meninos amam esse país, porque eles não precisavam falar do Brasil. Era uma live mundial e não estavam fazendo nada pro Brasil especificamente. E eles falaram do Brasil. No Bom Bancon, eles já falaram... A gente já foi muito mimado nesse meio de ano, sabe? Porque no Bom Bancon passou o nosso show. Agora eles citam a gente dois dias seguidos. Primeiramente, o Myung no primeiro dia disse que conseguia ouvir todo mundo, inclusive do Brasil. E no segundo dia, trazido ali pelo J-Hope, ele falou que foi o melhor show que eles já fizeram. E todos os meninos concordaram com ele. Gente, favorada. Que os shows em São Paulo foram os melhores shows que eles já fizeram. A gente tenta não ter o ego inflado, a gente, como B-Army, mas é muito difícil. Mas é muito difícil, entendeu? Eles inflamam o nosso ego todo dia, toda hora. É real. Eles falavam que mesmo com o fone e com o retorno que eles têm, eles conseguiam ouvir a gente cantando alto. Olha, é sobre isso. É, B-Army. É o nosso dia de ser feliz, entendeu? É aquela coisa, né, gente? Dias de luta, mas às vezes temos os dias de glória. Glória a Deus. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui o que vocês mais gostaram do Monsters, do BTS Festa, o que vocês acham de Jin e Vi atuando. E é isso, gente. Um beijo. Anjão! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.